ação. Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Boa tarde Jorge, tudo bom meu companheiro? Vou dar boa tarde de novo? Boa tarde, Cocal do Sul e região, estamos começando mais Educação em Ação. Boa tarde, Jorge, agora com o microfone ligado. Com o microfone ligado, começamos com o Lucas dando boa tarde, é porque geralmente sou eu que inicio, então hoje é o Lucas que inicio. Começou pelos mais velhos. Começamos pelos mais velhos hoje. É uma semana aí carregada de informações sobre educação e nós preparamos aí todo, é um resumo aí do que aconteceu aí em rede nacional, principalmente estadual e o município de Criciúma. O município de Cocal do Sul aí, ele andou também fazendo algumas negociações e hoje a gente vai falar um pouquinho. Mas o, eu acho que o carro-chefe hoje do programa é o modelo cívico-militar que o senhor secretário de educação do estado de Santa Catarina irá adotar para o município de Criciúma, Lucas. Isso mesmo, uma grande novidade, daqui a pouco já vamos mencionar o nome da escola, dentre os quais aí muitos alunos frequentam, viu, né, uma escola de mais quinhentos alunos. Uma escola de mais quinhentos alunos. Então hoje a gente tem bastante assunto para discutir. Sabemos aí ainda a importância de se cuidar por conta do coronavírus, por isso que nós temos aí um recado da Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos, por isso precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel, use máscara, em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de um metro e meio de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Cocal do Sul contra o coronavírus, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul. sabemos da importância de se cuidar, até eles estão chamando aos poucos quem é da área da saúde, quem tem mais de 50 anos já para se vacinar. Eu soube e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina para os educadores, né? A Prefeitura de Criciúma, essa semana foi feita já uma reportagem, já fomos averiguar também que a Prefeitura de Criciúma, ela está fazendo uma programação para que os educadores sejam vacinados. Os educadores e os profissionais que trabalham nas escolas também. Isso, Jorge. Bom, esse é o recado que nós tínhamos do Corona para dar. Vamos começar, Lucas, com a primeira notícia de hoje? Vamos. Antes só gostaria de mandar um abraço aí para a Edna Maria Bortolato Rosso, Tata Pires também e para toda a nossa audiência que está compartilhando, né, e observando a nossa live aí, o início do nosso programa. Sejam todos bem-vindos aí no nosso programa, tanto quem está nos ouvindo pela rádio, pelo aplicativo ou quem está nos acompanhando ao vivo aqui na live, esse é o Educação em Ação. Lembrando também que você pode seguir a gente lá no Instagram, na arroba educação ação 20, a gente sempre deixa as matérias, as reportagens lá e o Facebook da Rádio 87.9 e o YouTube, o canal do YouTube do Lucas Segnal, que o programa de hoje e os anteriores estão lá no programa, tá bom? Estão lá no YouTube, os quadros e todas as matérias que a gente traz estão salvos lá e temos o nosso blog Educação Ação. Isso mesmo. Bom, Lucas, vamos começar. O MEC, ele está criando aí uma plataforma de monitoramento dos planos de educação das unidades da Federação e Município. Eu sei que essa semana já foi entregue, aí os diretores tinham que entregar essa semana aquele, é Plancom? Plancom, isso mesmo. Plancom, plano de contingência. Então, o MEC, ele está fazendo assim uma, vamos dizer, uma fiscalização, um monitoramento um pouco mais assíduo disso. A gente tem a matéria aí, né, Lucas? Vamos ouvir. O Ministério da Educação anunciou uma nova plataforma para auxiliar no desenvolvimento de planos educacionais dos estados, distrito federal e municípios. A plataforma Mais PNE será lançada pelo governo federal para permitir ações de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de ensino espalhados pelo país. O principal objetivo da plataforma é propiciar uma convergência de metas, estratégias e diretrizes do Plano Nacional de Educação, estabelecendo um Sistema Nacional de Educação construído de forma conjunta. Foram definidos atores de participação no programa para o suporte dos gestores das unidades da Federação e municípios. Entre eles, estão os articuladores locais, formados por uma equipe da Secretaria de Educação estaduais, municipais e distrital, e os coordenadores Mais PNE, profissionais selecionados por edital de chamada pública do MEC, para coordenarem os trabalhos por região, após capacitação disponibilizada pela Secretaria de Educação Básica. Reportagem. Lucas, veio essa matéria para nós da Rádio Agência, porque o Ministério da Educação está elaborando esse atendimento especializado, é como que se fosse uma central de atendimento, né? Correto. Por telefone, por e-mail, que são orientações técnicas sobre, por exemplo, um cronograma diário, como a escola vai funcionar, um monitoramento, uma avaliação, diagnóstico. Então, o MEC, ele já disponibilizou, é como se fosse uma plataforma, mas são várias formas, vários meios de comunicação com o MEC, para que os planos de educação, realmente, eles tenham uma funcionalidade. Isso. Para que não seja um papel para inglês ler, né? Que ano passado, muito, o que a gente muito presenciou, era o plano de contingência, mas era um plano que ficava no papel, ele não era executado. Isso. E nem executável também, porque... E nem executável, exatamente. É, tinha uma série de restrições que as escolas realmente não têm competência para a gente. Tinha muitas restrições. Agora, eu até presenciei em algumas escolas, eles estão recebendo aí equipamentos, né? O termômetro, aquele termômetro digital. Digital. Eles estão recebendo aí kits com álcool em gel e máscara. Com as plataformas certinho, né? Eles estão querendo aí dividir como que eles vão fazer. Alguns professores vão, quem são professores que são do grupo de risco, alunos. Então, parece que agora, a partir do dia 25 de janeiro, parece que começou a dar uma... Esse plano começou a ser um pouco mais executado. A gente vai ver mesmo se esse plano funciona daqui a uns meses. Isso. Então, a gente tem aí o primeiro trimestre ou o primeiro semestre para ver se realmente esse plano que estão desenvolvendo e se o monitoramento do MEC, ele vai ter alguma valia, Lúcia. Isso. E antes que alguém pergunte, porque eu acho que imagino, né, Jorge, eu acho que pela nossa pauta, nós não vamos ter assim um momento para discutir tanto isso. Temos ali algo sobre retorno presencial, mas quando se fala da vacina para educadores, nós não podemos esquecer que o educador é vacinado, só porque o modelo híbrido é mantido. Mesmo assim, os estudantes, eles estão longe dos primeiros grupos de vacinação. Muito provavelmente os estudantes aí, até o ensino médio, né, da educação básica, eles sejam vacinados, sei lá, talvez em setembro, outubro, talvez final do ano. Então, é uma situação que... Lucas, eu preciso elogiar o prefeito de Forquilinha. Eu não o conheço. Certo. Então, eu vou dizer algo. Eu lembro dele no debate político. Como é que é o nome dele? VTV, eu não lembro, por isso que eu estou dizendo, mas eu nem lembro o nome dele. Vamos conferir aqui. Dá uma olhada. Sabe por que eu vou elogiar? Porque eu ouvi um áudio dele essa semana. Dá uma olhadinha o nome dele. Dimas Kember. Ah, e o neguinho é bem famoso. Eu acho que ele já foi também prefeito de Forquilinha. Bom, outra oportunidade. Eu ouvi um áudio que ele mandou para uma professora no WhatsApp sobre uma escola. Certo. E eu achei muito interessante a fala dele. O que ele disse? Ele disse que ele, para os profissionais ficarem tranquilos, que toda essa... Porque é uma escola muito precária essa que tem Forquilinha. Certo. Uma escola que precisa de muita atenção, de muitos cuidados. E esse prefeito, ele mencionou para essa professora ficar tranquila que ele, antes de tomar alguma decisão, ele vai marcar uma reunião com os profissionais da educação. Muito bom, hein? Que bela atitude. Eu achei muito interessante da parte dele. Sem arbitrariedade. E ele falou assim, que ele vai abrir o bolso para a educação e vai sim modificar partes da educação já agora no início do mandato. Então, mesmo eu não o conhecendo e sabendo que isso é uma promessa ainda, mas eu achei interessante a iniciativa dele ter esse espaço como uma professora. Que legal. Ter dito isso. Que legal. Isso é algo que a gente precisa muito, que é o quê? A aproximação do executivo com a população. Sociedade civil, né? Ou com os próprios funcionários, né? É verdade. Com os próprios funcionários. Eu achei isso interessante. Às vezes a gente vê algum ou outro cidadão esbravejando, né? Insultando o próprio funcionário público. Acho que tem uma vida boa. Aí mal sabendo dele que faz ali muito cargos condicionados. Às vezes nenhum diretor escolar tem uma aproximação tão grande com os professores como esse prefeito demonstrou. Muito legal. Parabéns com estrelinha para Dimas Kemmer e Neguinho. Papel da gestão, né? Achei interessante. A chapa está de parabéns. Achei muito humano. Bom, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, transfere 366 milhões para alimentação escolar nos municípios. Vamos ouvir. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu 363 milhões de reais para alimentação de alunos matriculados na rede pública de ensino. Do montante, cerca de 115 milhões são para estados, enquanto 251 milhões são para os municípios. Os recursos são referentes a mais uma parcela extra do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e estão disponíveis nas contas dos entes federativos nesta segunda-feira. O FNDE já havia transferido 394 milhões da primeira parcela extra acordada junto ao Ministério da Educação. Os recursos adicionais têm o objetivo de auxiliar estados e municípios a garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes em meio à pandemia da Covid-19. Todos os anos, o programa repassa dinheiro em 10 parcelas, de fevereiro a novembro. Devido à situação de exceção, duas parcelas extras foram transferidas em dezembro e agora em janeiro. Lucas, vamos lá. Lembrando, isso não seria uma pedalada, isso seria uma transferência de recursos. Antes que alguém... Lembrando, por mais que eu coloque defeitos na atual governança do MEC, pedalada, na minha visão... Tanto é que pedalada não tem nem a ver com ciclismo, a ideia é de drible. Então, pedalada é um drible fiscal. Aqui não foi um drible fiscal. Foi uma boa atitude, uma transferência. Então, a transferência de 366 milhões é para alimentação escolar. Então, eu só espero, de todo o meu coração... Que chegue, né? Porque o que o MEC, primeiro, está propondo? Esse ano, o MEC está propondo uma coisa que é a principal que as pessoas não estão, Lucas. As pessoas, elas não estão sabendo. O objetivo principal do MEC, a partir de janeiro, foi conversar com as escolas municipais para adesão ao Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. Isso. Ponto. Que é o... Ele chama de PECIM, ou PECIM, eu não sei. Acho que é PECIM, né? PECIM, que é esse programa. E o FND é o responsável em passar essas parcelas. Então, ainda está um pouco confuso, assim, de quem é o papel de quem. Então, o MEC está criando esse papel aí de convencer escolas, porque eles estão tentando convencer escolas. Isso a gente vai falar depois com a Secretaria de Educação de Santa Catarina. Isso, a sede. Que é a sede. Muito favorável ao programa. Muito favorável a esse programa. Então, os recursos sobre alimentação de auxílio, o MEC deixou na função do FNDE. Isso. O Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Mas, a gente tem que lembrar que são 366 milhões para quantos municípios, Lucas? No Brasil, será? É quase 5.600, né? Se eu não me engano, 5.570... Mais de 5 mil... Quase 6 mil municípios no Brasil. É, bastante. 366 milhões dividindo nessas escolas, né? E saiu uma reportagem essa semana em São Paulo que muitos alunos, mesmo que não forem para a escola no sistema presencial, eles podem ir para a escola e se alimentar. Isso. A gente tem que lembrar disso. Ou seja, é o tradicional ir para a escola para merendar. E, nesse caso, é uma boa atitude do governo municipal e estadual. É uma boa atitude porque a gente não... A gente presenciou e registrou muito aqui no programa casos de famílias, de crianças que iam para a escola para se alimentar e, durante a pandemia, não tinham o que comer. É verdade. Porque eles... Os próprios pais... É... Eles contam com aquela refeição, né? É. Na verdade, da criança. Eles não têm... Ou seja, você separou 800 reais do seu orçamento mensal para a alimentação. Se as crianças ficam mais em casa, pode ser 1.000, 1.200 e muitas vezes, né? E não tem, não sobra. Ou, às vezes, paga energia, água ou come. Isso. Ou paga o aluguel. Independente da situação. Então, o governo, né? O governo federal, vou agora pontuar, é um grande responsável, né? Na educação e alimentação, ela está inclusa. Isso. Então, está sendo repassado. Mas, ao mesmo tempo, eu ponto outro detalhe, Lucas. Qual? Ao mesmo tempo que o governo federal, ele tem que encaminhar esse recurso para os estados e municípios, os estados e municípios, eles podem se programar para complementar esse valor. Isso. É algo que, ano passado, foi muito debatido em câmaras legislativas, justamente porque, por exemplo, o município de Criciúma, ouvei uma verba para a alimentação, para aquele kit de alimentação que eles criaram para mandar para as casas. Claro. Certo. Veio um valor insignificante. Veio um valor muito baixo. O que o estado poderia fazer? O que o município poderia fazer? Aquele dinheiro, gente, veio dinheiro, principalmente para o município de Criciúma, do coronavírus. Veio um dinheiro tão grande que eles poderiam utilizar na Secretaria de Assistência Social, fazer como o FNDE faz, transfere para a Secretaria de Educação. E isso não acarretaria crime de responsabilidade fiscal. Não, não. Lembrando, né? Poderia usar a própria Secretaria de Assistência Social para dar alimentação para os alunos. Com certeza. Não teria problema algum. Não teria nenhum problema. Mas o que foi mais fácil dizer? O município foi muito mais prático afirmar que a verba veio pequena e deu. Isso. Então, é problema. Então, os diretores escolares, nesse sentido, rebolaram muito para conseguir levar um kit um pouco melhor para os alunos. Isso. Lembrando que nós tivemos casos positivos aqui na região. Tivemos casos muito bons. Tipo, o Cocal do Sul, por exemplo. O Cocal do Sul, o Sanga. Estão mostrando bastante organização nesse momento. Então, o que a gente espera desse valor? É um valor que parece grande, mas ele vem em fatias muito pequenas para os municípios. Então, que os prefeitos já se preparem, né? Já dentro do seu... Junto com o seu secretário de Finanças, já se preparem sabendo que vocês vão ter que acrescentar um pouquinho nesse valor. Porque a gente não está falando aqui de professores e sindicatos. A gente está falando de comida para criança. Isso. É uma coisa muito séria para ser conversado. A educação, ela é muito polêmica porque a gente sabe que a educação é o único setor que não envolve só a educação. É verdade. É o único setor que não envolve só ensino. Ele envolve saúde, ele envolve segurança. Porque a gente está lidando com crianças. A gente está lidando com menores. É o cuidado que tem que ser redobrado. O cuidado que o profissional da saúde tem no seu exercício, o cuidado que o profissional de segurança tem no seu serviço, a gente soma todos esses cuidados dentro da educação. Isso. É verdade. Formação humana, né? Então, a alimentação, ela faz parte do crescimento e da formação das nossas crianças. Por isso, que esse valor que está vindo do FNDE, que a gente pede, né? Os prefeitos se preparem. Porque é um valor que parece alto, né? Numa manchete, 366 milhões. Dá para comprar um mundo, né? Mas quando a gente se trata aí de crianças em escola, a gente tem muitas crianças espalhadas pelo Brasil que precisam e contam com a alimentação. Até o pai fez uma reportagem na RTV, uma reportagem que eu assisti que deu uma audiência muito incrível, aquela reportagem. Está disponível na página dele? Está disponível no Facebook do Ricardo Strauss. É uma reportagem que ele visitou famílias. Ele andou visitando aí algumas famílias. Lucas, é triste. Chega a arrepiar, né? Arrepia, crianças que não é que tinha isso ou aquilo para comer. Não tinha nada. Não é escolha entre o orgulho e a bolachinha, né? Não, não, não. Tinha água em casa. Era água. Lamentável, né, Jorge? E os pais, a mãe, a condição social é diferente, né? Muito precária. Eu estou falando de questão social, né? Fora financeira, né? Mas a vida social já é muito difícil. E dentro desse inteirinto, ou dessa situação, a criança fica ali. É muito triste ver uma criança chorar com fome. É. É verdade. Sabe? É muito triste. Por isso que quando a gente fala de educação, quando a gente está lidando com criança, é algo que tem que ser levado muito mais a sério do que elevado. Mas, enfim, esperamos aí que esse valor que o FND é legal, 366 milhões, mas que os municípios aí deem uma acrescentada, porque tem criança passando necessidade. Porque, infelizmente, a educação chega a dezembro, chega a janeiro, as crianças não precisam mais comer. É, Jorge, e me preocupa muito que alguns gestores, nós temos vários municípios que não são sustentáveis no Brasil, né? Então, muito possivelmente, esses municípios dependem diretamente desse tipo de verba. Ou seja, não conseguem construir um cenário de complementaridade. Verdade. E me preocupa muito porque, muitas vezes, os nossos políticos, os nossos representantes, não se flagram que ali você tem a formação social. Ou seja, a ideia de inovação, a ideia de empregabilidade, a ideia de mudar os rumos do município, pode estar ali na sala de aula, ou seja, alguém, algum estudante que depois vai ter uma ideia, que depois vai desenvolver algo. Fora que muitos gestores ficam preocupados com votos, ou seja, assumem o primeiro mandato pensando em uma possível reeleição. Verdade. E merenda escolar, me parece que não é o forte, né, para a reeleição. Bom, Lucas, vamos falar um pouquinho do retorno presencial nas escolas. Os estudantes, ele ensinou no leitivo aí com a aula presenciais e online. Não é bem online que fala, mas é mais ou menos assim. Vamos ouvir. O retorno às aulas presenciais, pelo menos em parte, já é uma realidade para escolas públicas e privadas neste ano. E o ensino híbrido é uma tendência. Nesta modalidade, as crianças e adolescentes são divididos em grupos, com aulas presenciais e online intercaladas para garantir maior distanciamento social. Mas para alguns educadores, esse modelo pode ampliar a desigualdade presente na educação brasileira. Catarina Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que nas escolas privadas, os alunos têm melhores condições e estrutura de acompanhamento das aulas à distância, diferente da rede pública. Quando você vai lidar com os estudantes das escolas públicas, na sua maioria, são estudantes que têm na infraestrutura da escola a condição básica de estudo. Então, eles não têm espaço em casa adequado para estudar, não têm familiares com boa escolaridade, não têm alimentação adequada, não têm recurso tecnológico. Um conjunto de condições tão importantes que eles encontram na escola, eles não vão ter em casa. Então, a desigualdade, ela já está dada. Várias escolas particulares investiram no ensino híbrido. Priscila Mazetti, diretora de uma escola particular no Distrito Federal, afirma que as famílias tiveram a opção de decidir a modalidade de ensino. Já implementamos esse sistema híbrido desde o ano passado. Foi um desafio, mas houve capacitação para os nossos profissionais, onde eles aprenderam a lidar com essas novas ferramentas. Hoje, nós trabalhamos com o sistema de escalonamento dentro das salas, onde os alunos têm a opção de escolher pelo ensino híbrido, presencial ou totalmente online. Flávia Matos, de Aracaju Sergipe, acompanhou a experiência de aulas à distância da filha em 2020. Ela optou pelo retorno presencial nesse ano, de forma escalonada, de sua filha Gabriela, de 14 anos. Ela conta que a ansiedade da filha foi um fator para definir pelo retorno do ensino presencial. Com o tempo, isso foi gerando uma certa ansiedade também. Mas por conta do distanciamento, a saudade de estar perto das colegas, a falta de contato. E a longo prazo, eu percebi que isso causou algumas questões relacionadas à mesma ansiedade que ela relatou. E isso foi um fator determinante para que eu autorizasse o retorno dela nesse modelo. Já o filho de Sheila Salles, Benjamin, de 6 anos, estuda em uma escola pública na cidade ocidental, em Goiás. Ela conta que o ensino foi muito precário em 2020 com as atividades remotas. Mas diz que não se sente segura em autorizar a volta do filho se o município oferecer aulas presenciais. Não vejo como funciona isso. Acho que só é mais uma questão de exposição da criança. De qualquer forma, o meu não vai. É uma postura que eu tomo como mãe até que seja proposto de fato um ambiente seguro. Ele não tem maturidade ainda para ir para a escola, caso seja estipulado aqui no nosso município, esse sistema híbrido. A professora Catarina Almeida Santos defende uma ampla vacinação da população para um retorno rápido à normalidade das escolas. Ela também aponta ações para melhorar as condições do ensino público durante a pandemia. O que a gente precisava era investir muito em garantir as condições dos estudantes, investir mais ainda na questão da vacina, nos equipamentos da escola, que não são só tecnológicos, nas questões curriculares, no planejamento de recuperação desses estudantes no decorrer dos próximos anos. Essas são as ações que a gente precisa desenvolver efetivamente para melhorar as condições em que os nossos estudantes se encontram hoje, na sua maioria. Bom, a gente não vai ver a reportagem inteira porque a gente já discutiu muito esse assunto aqui no programa, mas o foco é, as escolas vão votar presencial, os pais, eu recebi já tanta mensagem, Lucas, as pessoas perguntando assim, tá, vai votar presencial, vai votar bíblia, vai ser como? São os pais que vão escolher, tá, gente? O foco mesmo, a orientação que foi dada em cima disso tudo, que são os pais que escolhem se o filho vai presencial ou não. Lembra, no passado, que a gente discutiu que o ministro da educação estava dizendo que os pais não têm que escolher? Pois é, o ministro da educação não mandou em nada disso porque, no final das contas, são os pais que, sim, que vão escolher, porque, sim, os pais que são os maiores responsáveis pelo filho. Então, os pais vão escolher se será presencial, se será não presencial ou essa história do híbrido. Essa história do híbrido, gente, não me desceu ainda. Vou falar pra vocês. Essa história do híbrido não me desceu ainda. Gente, quando você vai pra uma sala de aula e entender o que é um sistema híbrido, não é o que eles estão apresentando aí. Não. Lucas, não é vai, volte e meia pra escola. Ah, vamos hoje, depois de dois dias eu vou. Isso aí não é sistema híbrido, Lucas? Não, isso é rudízio. E aí, não vem com essa aqui, que aí, o que eles fizeram pra tapar? A portuguesa, um quatro quesas. Eles fizeram pra tapar, Lucas, o híbrido, assim. Vai um dia presencial, aí quando não vai presencial pra escola, faz na plataforma Google Classroom. Isso. Só que, gente, isso aí não é bagagem pra sistema híbrido. Isso não é sistema híbrido ainda. Não, não é. Quer saber o que é sistema híbrido? Dá uma olhadinha no site da Unesc. Eu vou abrir minha boca aqui. Uhum. Lá, eles têm um sistema híbrido de excelência. Tem mesmo. Isso aí, eu não sou puxa-saco da Unesc, sabe disso? Ah, a gente não puxa-saco de nenhuma instituição, né? Eu não puxo da Unesc. Mas eu sei que o sistema híbrido da Unesc, ele é de excelência. Eu estou falando porque eu conheci, nós entrevistamos a Graziella Giacomazzo. Isso. E a doutora Graziella Giacomazzo, ela nos mostrou, né, como é o sistema híbrido que realmente funciona. Então, a rede pública, ela poderia sim, ah, não temos estrutura, cria, cria, laboratório de informática na escola tem, utiliza esse laboratório. Gente, eu nunca vi tanto laboratório fechado. Sim. Raras são as escolas que disponibilizam ou utilizam de maneira correta. Fechado. Os computadores estão lá. Amígua, né? Estão amígua. Dizem os antigos. É uma dó. Mas, cadê os professores gravando videoaula? Pois é, Jorge. Agora você tocou num ponto essencial. Isso é sistema híbrido. Jorge, ó, agora a gente tem que discutir isso. Hibridez, pra mim, é o seguinte. O aluno, ele vai uma semana, outra ele fica em casa. Mas, quando ele fica em casa... É aula, gente. É aula. Não é atividade. É aula. Atividade por atividade, já não. Ou seja, tem ali algo disponibilizando o professor. Pode ser ao vivo ou gravado. Aí, tanto faz. Pode ser o professor gravado? Pode. Pode. Precisa ser 45 minutos? Não. Não, não, não. A Grazela foi enfática aqui. Ela disse com todas as letras. Uma videoaula pode ter 10 minutos, vários comandos. Ó, 10 minutos. Você vai ler o texto. Nesse texto diz isso, isso e isso. Tem as atividades. Instrução e aula, cara. Então, eu quero ver isso. Agora, aí eu acredito na hibridez. As escolas têm que ter pulso firme. Precisa ser MIT? Porque o MIT consome dados pra caramba. Não. Pode ser no YouTube? Pode. Pode ser gravado, disponibilizado em outra plataforma? Pode. O laboratório de informática da escola. Pô, o que é isso, cara? Para, para. Só que aí, assim, é uma coisa que eu não... É que tem muita gente acomodada também, né, Jorge? Tem muita... Às vezes o modelo híbrido é apresentado e tem gente que vai distorcendo até não fazer nada, né? Isso aí, eu defendo os educadores. Normalmente, tu faz mais as críticas, mas vamos ser bem sinceros, né, Jorge? Tem colegas e colegas. Essa semana a Jovem Pan fez uma matéria que eu vou ler aqui sobre o sindicato. É algo bem sério, mas nós vamos passar a informação, depois a gente vai discutir um pouco sobre o assunto. Qual sindicato? Santa Catarina? É... Já vou ler certinho aqui a matéria, mas se referindo aos sindicatos em geral. Ah, certo. Então, a Jovem Pan fez uma matéria, o tema da matéria, Lucas, era... É, ninguém prejudica tanto a educação brasileira como os sindicatos de professores. Então, eles fizeram essa matéria, fez muita polêmica, principalmente em São Paulo. Com certeza. Porque em São Paulo, a sindicância da educação, ela é muito presente. Bem forte. Ela é muito forte. Aí, a Jovem Pan fez essa matéria. O que que eles diziam? Se alguém tinha alguma dúvida, a quarentena aprovou. Os sindicatos de professores são o grupo de pressão que mais prejudica a educação pública brasileira. A insistência em manter as escolas fechadas mostrou que eles não consideram a educação um serviço essencial. Não se preocupam com o desempenho dos alunos. Não ligam para a necessidade das crianças conviverem entre si. Enquanto a Europa e a Ásia fecharam bares e mantiveram escolas abertas, o Brasil fez o contrário. Foi o país que mais interrompeu as aulas presenciais, ao lado de Angola e Iraque. Caso de depressão infantil explodiram, mantiveram que largaram o trabalho porque não tinham com quem deixar os filhos. A Unicef emitiu um alerta afirmando que o fechamento das escolas atinge principalmente crianças marginalizadas, que correm perigo de perder o aprendizado, sistema de suporte, alimentação e segurança. Tínhamos comentado isso. Com certeza. A OMS informou que o estudo com 191 países não mostrou relação entre a abertura das escolas e taxa de infecção. 400 pediatras brasileiros assinaram um manifesto pedindo volta das aulas para o bem da saúde mental das crianças. Mas o presidente da APOSP, que é lá da Associação de São Paulo, que é o sindicato dos professores de lá, ele disse Falar em volta as aulas agora é só para agradar os empresários da educação. Eu não vou ler toda a matéria porque eu separei outro trecho que diz assim Todo mundo concorda que a educação brasileira é uma lástima, por isso é urgente tentar novos modelos. Um deles é o do voucher, o voucher, aquele que estavam criando, transmitir os recursos da educação, que é o direito dos pais, mas os sindicatos são contra. O voucher seria, na verdade, um vale para escolas privadas. É, é um vale, é como se você estivesse pagando para a escola lhe prestar o serviço depois, é mais ou menos isso. É como se fosse comprar o ingresso para ir em algum lugar. Isso. Quando o deputado Tiago tentou destinar apenas 5% do Fundeb para entidades filantrópicas, que o sindicato é uma delas, ficaram histéricos. Isso é o que está dizendo a reportagem, tá? Como se o atual sistema não precisasse de alternativas ou inovação. Até quando seremos reféns dos sindicatos docentes, quem falou isso é a Ana Maria Camargo, consultora de políticas educacionais, que publicou um artigo no Instituto Libecracia. Conhece, Lucas? Conheço, na verdade, é um instituto que é bem voltado para a ideia do capital, é libecracia, é do liberalismo. Tá, ou seja, o que é essa matéria que provou para nós? Ela provou aí uma divisão muito grande entre o sistema privado e público, mais uma vez, continuamos com essa pauta. Eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, porque são setores muito opostos para serem misturados assim. Não é porque a educação é pública e a educação privada, elas têm que andar juntas assim de mãos dadas, porque tem propósitos muito distintos. A educação privada, o objetivo dela não é apenas educar, né? Nós temos aí a educação privada com modelos de criar crianças para a medicina e para o direito e para a engenharia. Então, a gente tem que... Ou continuar negócios da família. Continuar negócios da família, enfim. Essa questão da Europa e da Ásia, sim, fecharam bares, abriram escolas, mas lembrando que países da Europa fecharam escolas logo em seguida. E Portugal voltou a fechar? Portugal, França, outros países europeus... Ah, a própria Alemanha, a Itália. Mas eu sei que países europeus realmente fecharam bares, abriram escolas e logo em seguida tiveram que fechar as escolas. Isso aí é... Não, Jorge, eu concordo em partes, mas esse artigo, na realidade, ele é bastante tendencioso. Ele coloca sob a ótica do capital, né? Ou seja, a ideia do voucher é uma ideia ruim, o correto seria... Não, e talvez para a educação privada seja bom. Para a educação privada. Só porque assim, Jorge, o ideal mesmo é talvez imitar o que a França, o que o Japão, o que a Finlândia faz. Um sistema do Estado, ou seja, do país de ensino, que é muito forte. Na Argentina é assim... O que a Argentina tem de melhor que o Brasil? Para ter uma educação muito melhor. E uma educação que pertence ao país. Então, eu acho que esse... Claro, eu acredito que os sindicatos, muitas vezes, têm lideranças muito ruins, nocivas. Realmente prejudicam muito... Estratégia de liderar que não é adequado para aquela situação. Isso, correto. E já participou várias vezes. É, mas assim, a ideia do voucher ali, ou dar, às vezes, espaço para essas instituições, é perigoso mesmo. A gente tem vários hospitais aqui, ó, que saíram da gestão do Estado e passaram para a gestão das organizações filantrópicas, por assim dizer, né? Lucas, o que a gente tem hoje no Educação Pelo Mundo? Bom, Jorge, Educação Pelo Mundo. Na verdade, Educação Pelo Mundo, nós vamos ficar aqui em Santa Catarina. Mas nós vamos tatear aí com alguns dados legais. Melhores Escolas de Santa Catarina, segundo o Enem 2019. Educação Pelo Mundo. Hoje vamos conhecer quais são os 10 melhores colégios de Santa Catarina, levando em consideração notas do Enem 2019. Sempre lembrando que o Enem 2020 acabou de ser realizado, então não pode ser adotado como parâmetro. Segundo dados, a melhor escola de Santa Catarina é o Colégio Bom Jesus Divina Providência, de Jaraguá do Sul, com a média no Enem de 688. Segunda posição para a Associação Educacional Luterana, Bom Jesus, localizada em Joinville. Terceira posição, Colégio Conhecer Balneário Camboriô. Quarta posição, Colégio Energia Chapecó. Quinta posição, Colégio Energia Florianópolis. Sexta posição, Poziville, Joinville. Sétima posição, Coque, Colégio Osvaldo Carvalho, Florianópolis. Oitava posição, CI Novo Mundo Integração, localizado em Chapecó. Nona colocação, Colégio Consul Carlos Renaud, localizado em Brusque. Décima posição, Colégio Alto Vale, localizado em Rio do Sul. A melhor escola de Criciúma e da região sul é o Colégio São Bento, ocupando a décima segunda posição. Sempre lembrando que o Enem não pode ser considerado o único parâmetro para classificar melhores escolas. Como há um cenário qualitativo, desta maneira obedecemos um cenário quantitativo, levando em consideração o desempenho acadêmico desses alunos no maior exame nacional, avaliando, é claro, o ensino médio. Esse foi o Educação Pelo Mundo, conhecendo um pouco mais sobre as melhores escolas de Santa Catarina. Temos aí o São Bento, então, em Criciúma, Lucas, como... Isso, décimo segunda. Tá bom. Na verdade, Jorge, nenhuma das escolas atingiu média 700. A nota mais alta ali do Colégio de Balneário Camboriú, seguido pelo João Inville, que era bicampeão, eu acho, não passou de 700. Na verdade, me até causou surpresa que o Colégio Catarinense não esteja entre os primeiros. Nós temos algumas escolas bem tradicionais, né, Jorge, em Santa Catarina. E algumas delas são bem conhecidas pelo alto desempenho, além da rede do Energia, né, nós temos ali o COC, é claro, né, que veio de fora, mas se consolidou. Mas nós temos aquele Sagrado Coração, o Colégio Imaculado da Conceição, nós temos o Colégio Catarinense, são escolas bem tradicionais de Florianópolis, né. Lucas, vamos para uma notícia agora um pouco, que eu acho que os sindicatos se reviram, que o Vampiro, ele é um novo, para quem ainda não está bem informado, o secretário, o Luiz Fernando Vampiro, ele assumiu a paz da educação, ele é o novo secretário de Estado de Educação aqui de Santa Catarina. O Vampiro. E ele anuncia adesão de escola cívico-militar em Criciúma, tá, Criciúma terá modelo. A secretaria, com ele como novo gestor, ele é deputado estadual, tá, e ele foi empossado sexta-feira, dia 5, semana passada, é isso? Não? Dia 5 foi ontem. Isso. Na verdade, ele não foi, ele foi, foi para o diário ontem, mas na outra semana anterior ele já estava sumido, ele já tinha iniciado, mas a cerimônia foi ontem, lá na Casa da Agronômica. Mas lembrando que ele já está gerindo da pasta faz tempinho já, né. Já, umas duas semanas atrás, é. E aí ele anunciou adesão lá na escola Joaquim Ramos, o Joaquim Ramos é na Próspera? Não, o Joaquim Ramos é no Michel. É lá em cima, né, é o Heriberto Wilson que é na Próspera, né? O Heriberto Wilson. É o Heriberto Wilson que queria se transformar no militar? Rapaz, queria, cara. O Heriberto Wilson, todo projeto piloto, ah, vai cair uma bomba, Heriberto Wilson. Eu lembro, na época. Tudo é o Heriberto Wilson. E aí o Joaquim Ramos, que é ali uma escola que já funcionou, ou seja, ali, é uma escola assim, antiga, né, em Criciúma, e vai ser onde vai criar esse, onde terá esse programa nacional de escolas cívico-militares, no polo da escola estadual básica Joaquim Ramos. Eu espero que a diretora esteja muito contente lá. O chefe do executivo, ele destacou... Olha, eu não sei se vai estar, Heriberto, porque assim, até onde eu sei, os profissionais que vão atuar ali são vinculados à secretaria, não necessariamente à secretaria de educação, são policiais, né? É, podem ser... não, podem ser educados. Mas os profissionais que estão ali serão mantidos? Então, serão contratados também, né? E as pessoas que estão ali vão pra onde? Não, não, é porque na realidade não vai ser dispensado, vai ser criado o cívico-militário. Então, são novas turmas cívico-militar criadas. Ah, não vai ocorrer uma substituição, assim, ah, não, Joaquim... Não, o objetivo não é, assim, tirar tudo e colocar ali. Não, com o tempo vai criando espaço só cívico-militar. Então, com o tempo, os profissionais da educação que querem trabalhar na modalidade cívico-militar vão poder trabalhar lá, mas é assinado o termo e tudo. É, só tem uma coisa pra dizer sobre isso, Jorge. Ah, já coração. Coração. Ah, já coração. Coração. O Natalino Gione, ele ficou frente a essa passe há 25 meses, e os 25 meses ele tentou dar uma segurada com a questão cívico-militar, ele deixou o comando da comunidade. Lembrando que, assim, quando é pra ter uma escola cívico-militar, antes, quando tentaram fazer lá no Heriberto Twist, eles fizeram uma pesquisa com a comunidade. A comunidade não aceitou, né? Não fez. Lembrando o seguinte, tem muito... a idealização de uma escola cívico-militar é dos pais. Os alunos... vai perguntar certinho pros alunos, principalmente quando tá no sexto, sétimo ano, se ele quer isso. Vamos perguntar pro vampiro. Ele disse assim, abre aspas, é um momento importante. Precisamos da retomada das aulas, mas com segurança e qualidade. Esse é o nosso foco e desafio agora e vamos atuar com muita responsabilidade. Contamos com a ajuda e atenção de todos que estão envolvidos no processo. Temos uma equipe profissional muito forte. Nosso objetivo é entregar uma Santa Catarina ainda melhor na educação. É... É, a equipe que ele assumiu ontem, ele conhece todo mundo. Ah, tá. Parece técnico de futebol, cara. Que é uma coisa bem menos importante que isso. Joaquim Ramos, ele tem 552 alunos, tá? Bastante, bastante. E é a primeira escola que vai aderir ao programa do governo federal. No sul do estado? É a primeira escola de Criciúma. É. Na unidade de atuar profissionais militares do Ministério da Defesa, a escola terá recurso do governo do estado para investimento na formação dos profissionais. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão ver como o recurso vai entrar nessa escola. Ah, e é fácil, né, Verge? Ah, claro. Você coloca o seguinte, é muito mais fácil colocar muito recurso na mão de uma escola cívico-militar e esperar resultado. Vem disputar uma corrida com um Porsche tendo um Fusca. pra ver se dá pra ganhar. Não é fácil. O governo assinou ainda o termo de cooperação técnica que viabilizará o suporte de militares do Corpo Temporário de Nativos da Segurança Pública, aqui de Santa Catarina, pra apoiar na gestão de três escolas cívico-militares. São eles. Professor Irene Estonoga, que é em Chapecó. O Pedro Crisano Federsen, que é em Blamenau. E o professor Jaldir Fausto da Silva em São Miguel do Aire. Só pra quebrar a Radialista, hein, Verge? Pois então. Só nomezinhos pra fazer o Jorge professora. Todas essas escolas terão verbas diretas do governo federal. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, gente, eu tirei da sede da Secretaria de Estado. A informação nós pegamos da Secretaria de Estado de Educação. Então, a informação a gente não foi perguntar pra um diretor de escola, pra um coordenador. Até mesmo porque eu acho que a coordenadora de educação não iria nos atender, porque eu não sei se é ela ainda, a Ronice. Eu não sei, Jorge. Eu imagino que... Acho que é despedida. Acho que ela está na fase final de carreira na coordenação. O MDB é igual, como diria o Galvão outra vez. Aí vem eles de novo, né? O MDB de novo no governo, né? E vem alguém de Sara também, porque a Ronice é da Isara. Vai vir a pessoa que estava anteriormente, talvez. É da Isara? É, é da Isara. Eu sei que é da Isara, Lucas. É. Não, é a que estava antes. Era vinculada ao MDB, se eu não me engano. Viu como são as coisas? E eu posso me enganar, porque isso é jogo político, então eu posso me enganar 83 mil vezes, mas se for alguém de Sara, né? Parabéns, que vai ser a mesma pessoa. Vai ter aquela gestão cansada, arrastada. Mas eu nem sou defensor da Ronice, né? Mas da Ronice quem era? Se não me engano, era a Juscelia? Alguma coisa assim? Não sei. Não sei. Vou verificar aqui. Vou verificar pra... Vejo chores e rangeres de dentes. Haja coração, mano. Vocês sabiam que a TV Senado, ela tá de aniversário, né? Gosto de ver, eu gosto de fazer na TV Senado. Gosta. Gosto. Ela tá de aniversário, 25 anos. E aí tem uma matéria que a gente separou da TV Senado sobre a tradução de Libras que tem lá. Antes da gente ir pra essa matéria, Lucas, vamos pro Educadores do Brasil, depois a gente volta pra TV Senado. Então tá. Porque se da TV Senado ele é bem rapidinho. Eu queria passar antes do Educadores do Brasil, pode ser? Então tá, vamos Educadores do Brasil. Vamos mudar aqui pra Educadores do Brasil. Quem é hoje? Maria Firmina dos Reis. Vamos conhecer a história de alguém que talvez tenha idealizado uma das primeiras escolas públicas do Brasil. Vamos lá. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Maria Firmina dos Reis, nascida em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822. Entretanto, só foi batizada em 1825, constando sua condição de filha natural de Leonor Filipe dos Reis, estando ausente do documento o nome de seu pai. Afrodescendente, nascida fora de casamento e vivendo em um cenário de segregação racial e social, aos 5 anos ficou órfão de mãe, mudando para a vila de São José de Guimarães no município de Viamão, situado no continente e separado da capital pela baía de São Marcos. O acolhimento na casa da tia materna teria sido crucial para sua formação. Formou-se professores e exerceu por muitos anos o magistério. Recebeu o título de Mestra Régia. Em 1847, com 25 anos, Reis vence o concurso público para a cadeira de instituição primária na cidade de Guimarães, Maranhão, conforme registra o biógrafo Nascimento Moraes Filho. Ao se aposentar no início da década de 1880, funda na localidade de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, e uma das primeiras do país. O feito teve muita repercussão na época e, por isso, foi a professora obrigada a suspender as atividades depois de dois anos e meio. A escritora foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas. Maria Firmina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, como A Verdadeira Marmota, Semanário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotilha, O Federalista, entre outros. Além disso, teve participação relevante como cidadã intelectual ao longo de 95 anos de uma vida dedicada a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral, e também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. A escritora trouxe a público três narrativas de ficção. Úrsula, de 1859, seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. Gupeva, de 1861, narrativa curta de temática indianista, publicada em capítulos na imprensa local com várias edições ao longo de 1860. E o conto A Escrava, de 1887, texto também abolicionista, empenhado em se inserir como peça retórica no debate então vivido no país, em torno do debate da abolição do regime servil. Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, pobre e cega, no município de Guimarães, Maranhão. Infelizmente, muitos dos documentos e seu arquivo pessoal se perderam e até um momento não se tem notícia de nenhuma imagem sua digna de credibilidade. A propósito, circula na internet uma foto da escritora gaúcha Maria Benedita Bormã, e seu dônimo de Délia, como se fosse da altura maranhense. A escultura reproduzida nesta página pesquisada foi elaborada a partir do retrato falado colhido pelo biógrafo da sua autora. Esse foi o Educadores do Brasil, conhecendo um pouco mais da história de Maria Firmina dos Reis, dona de grande aporte intelectual e também idealizadora de uma das primeiras escolas públicas do nosso país. Ok, esse foi então o Educadores do Brasil. Bom, TV Senado que completa 25 anos nessa sexta, completou ontem 25 anos, e desde o início de fevereiro, mais um instrumento vai aumentar a inclusão dos espectadores. Eu vou corrigir essa matéria depois, tá? Tá bom. As sessões plenárias e as reuniões da Comissão de Assuntos Sociais passam a ter tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Legal. Eu li isso essa semana no Senado, achei legal, porque as sessões plenárias terão tradução e as comissões de assuntos sociais, que é algo que eu sinto falta na sessão ali de Cristina. Pô, pela madrugada, não tinha as comissões sociais? Pô, as comissões sociais são aquelas que vão abarcar principalmente a sociedade civil. As comissões não são traduzidas. Na Câmara Legislativa também não. Nossa, que furo, hein? Até a live do colegião vai ter tradução e isso não. É porque o colegião tem intérprete de libras, né? E o legislativo com certeza não tem dinheiro para bancar. Não, é muito caro. É muito caro, tá? Entendi, velho. Lucas, só deixa eu alterar aqui. Pode alterar, querido. Um instrumento para aumentar a inclusão. Gente, intérprete de libras não é instrumento de inclusão, é de acessibilidade. Eu já estava te olhando como uma chave de grife, uma ferramenta. É. Me agrada muito ler, talvez, no mundo acadêmico, porque o intérprete de libras é uma ferramenta de acesso. Aí tu com a cabeça da chave de grife. É, a broca, né? Cabeça de broca. É um instrumento para aumentar a acessibilidade. Isso aí não é inclusão, tá? Inclusão não é isso. Mas é acessibilidade. Acessão, eu achei legal. Então, começaram. Foi aprovado na Câmara Legislativa de... Tubarão. Tubarão. Ou é... Eu acho que é Tubarão, ou Jacinto Machado. Não, Tubarão. Tubarão. Intérprete de libras. Eu ainda quero questionar o senhor Fernando de Fávere sobre os intérpretes de libras na Câmara Legislativa de Criciúma. De Criciúma ou de Cocal? Cocal. Cocal? De Cocal. Se bem que não é ele o responsável agora, né? A Câmara Legislativa tem que conversar com o presidente da Câmara, né? Na verdade, o presidente da Câmara tem determinada autonomia e ele toma algumas decisões e, com certeza... Tem que criar um projeto de lei para... A plenária tem ali... Tem que criar. Algum vereador tem que se mexer. Não é muito difícil, tá, Jorge? Dá uma cutucadinha aí, ó. Legislativo de Cocal. Grande oportunidade. Grande oportunidade. Coloca profissional. No caso, tem que ser um intérprete, né, Jorge? Não pode ser um professor bilingue, nada, né? Não, intérprete de libras. Intérprete, né? Não é nada de educação. Nada. É um técnico profissional. Um técnico profissional. Fácil, né, Jorge? É. Se tem duas sessões por semana, quanto custaria ao Legislativo? Não sei. Eu acho que um profissional, por hora, ele cobra com os 100 reais? Não sei. Depende muito. Depende muito? Então, olha aí, ó. É como eles vão negociar, como eles vão fazer o contrato, se vai ser contratado, se vai ser prestação de serviço. Tudo é uma questão de ver como vai ser o projeto. Mas assim, é fácil, né? Dinheiro vai ter. Confere como funciona nos outros municípios, em outras casas legislativas, e vê como que é o projeto deles. Fácil, fácil. Dá uma ligadinha. Não precisa nem fazer tanta força. Bom, a Criciúma, gente, vamos falar um pouco de Criciúma. A Prefeitura de Criciúma, ele está fazendo teste rápido nos profissionais de educação. Isso. Pro ano letivo, né? É... Eles serão testados... O laboratório municipal, a partir de ontem, iniciou os testes rápidos, né? Todos os centros municipais de educação infantil terão... Os servidores que atuam lá serão testados. O objetivo é avaliar o grau de contato do coronavírus e o nível de imunidade entre os professores, a equipe diretiva e os profissionais da unidade. Com duas equipes, né? Eles querem fazer 150 amostras pela manhã e 150 amostras à tarde. Então, eles vão ter um trabalho aí bastante intenso. O senhor Cláudio Salvaro diz que a iniciativa visa a segurança dos trabalhadores nas escolas, dos estudantes, mas principalmente também das famílias. Os diretores das escolas entrarão em contato com os professores, com os trabalhadores, para informar a data e horário. Será feito aí um cronograma para cada unidade escolar e os profissionais só precisarão levar um documento com foto. A ideia é realizar os testes antes do início do ano letivo nas escolas municipais, que está agendada a partir do dia 17 de fevereiro, o seu início. Lembrando o seguinte, Jorge. Teste rápido, baixa confiabilidade. Confirmação, né? Contra confirmação ali, laboratorial. Então, é interessante? É. É confiável? Ah, e o Lucas acha que é melhor que nada. É melhor que nada. Um é maior que zero nesse caso, então, fechou, né? Eu acredito que é melhor que nada, tá? Porque... Também acho. É uma iniciativa, né? Faz o teste. Porque se a pessoa está com a corona, no teste sai. O teste sai. A confiabilidade, eu imagino que a confiabilidade desconfia de que pessoas com... Já deu negativo no teste rápido. Isso. O certo mesmo é vir a vacina, então, né? É, ou testes laboratoriais que podem realmente... Melhores, né? São melhores. Mas, é uma iniciativa. Não podemos criticar de qualquer maneira. Ah, eu acho que é uma estratégia. É, não pode ser apresentado como uma ação para solucionar o resolutivo de problema. Não é isso, né? Talvez uma prevenção, né? Isso. Isso. Boa, Jorge. Boa. Talvez uma prevenção. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de greve? Vamos. O ano mal começou, o ano letivo não iniciou ainda em alguns estados, São Paulo não iniciou. Iniciaria segunda-feira. Isso. Mas, não é isso aí. É o outro? É o outro. Tem um áudio, não tem? Não. É greve de São Paulo? Tem, tem, tem. Tem um áudiozinho aqui. É da greve de São Paulo. Vamos ouvir certinho, depois a gente escuta. Em São Paulo, os professores das escolas públicas estaduais decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira. A greve, classificada como greve sanitária, foi aprovada na tarde dessa sexta-feira. As aulas presenciais nas escolas públicas da rede estadual estavam marcadas para retornar na segunda, mas os professores alegam que as escolas não têm como cumprir os protocolos de segurança e defendem que as aulas só devem ser retomadas quando a categoria estiver imunizada. A decisão foi aprovada por mais de 90% dos professores que participaram da Assembleia Virtual convocada pela APOSP, o sindicato que representa a categoria. Apesar da greve, eles decidiram manter as aulas de ensino à distância no mesmo modelo que vem sendo adotado aí há praticamente um ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Bom, vamos lá. Escola municipal não pode ter ensino médio? Não, segundo a nossa Constituição, não. Ah, é o ensino de adultos que tem, né? Isso, até no ano também. Pode apoiar... É para adultos, é para adultos, está certo. Pode apoiar as iniciativas... Está ainda no... Não é nem na Constituição, é no... Na LDB. Na LDB, é verdade. Isso, e na Constituição também. O ensino médio é da rede estadual ou federal. Isso. Ou federal. Ainda federal não é responsabilidade federal. O município é. O município... A responsabilidade é de estadual. Mas o federal, ele aderiu, né? O Estado, preferencialmente, para o ensino médio, porém, também atendendo o fundamental 2. Dois, é. Preferencialmente. Fundamental 2 e instituição de ensino superior. Isso. Igual federal. Mas, bom, o greve de São Paulo... As aulas iniciariam, Lucas, parece segunda-feira, mas já vai iniciar com greve. Eles chamam de greve sanitária, então a gente espera que outros setores da rede pública entraram em greve junto. Eu acho que não é só a educação que vai fazer. Não. Jorge, é assim, ó. Para quem não sabe, em São Paulo nós temos uma realidade um pouquinho diferente. Por quê? As escolas realmente, nós usamos a palavra aqui nos bastidores, atupetadas. Ou seja, são escolas bem cheias. Enquanto nós temos aqui em Santa Catarina, médias na educação pública de 30, no máximo, no máximo, 35 alunos, lá o básico no ensino médio seria 40, 45. Então tem uma discussão sanitária e não podemos esquecer que há muito tempo o estado de São Paulo é o que mais apresenta mortes. A média móvel, olha, não me lembro de baixar de 300, 400 casos nos últimos 6, 7 meses. Então é um caso diferente. É um caso diferente. Mas tivemos outra polêmica sobre isso, Jorge. Ficasse sabendo? Do diretor de São Paulo? Isso. Então, o diretor de São Paulo mandou os professores dizer o quê? Roçar em mato. Vamos ouvir o vídeo. E nada contra o Roçar Mato, que já gostaria legal. Vamos, vamos, vamos. Para um novo você que está se conectando com um novo sonho, ambições e possibilidades, uma nova Volkswagen. Mais conectada, mais vibrante, mais digital. Prepare-se. Volkswagen. Então, da nossa parte, tudo que vocês informarem para a gente, a gente corre atrás. Aí fica a parte de vocês que é escola preparada dia 1º, roçada, pega lá uma roçadeira, às vezes a supervisora, foram três supervisoras na escola, dá uma roçadeira para cada uma e vamos roçar o mato. Os PCNPs estão lá na escola, já deu a parte deles de serviço, porque nós temos toda semana que vem ainda, não tem aula semana que vem, tem só planejamento. Aí os PCNPs deram uma chegada na escola, dois, três PCNPs, a roçadeira está lá parada, já pega a roçadeira e já vai limpar. Quem tiver árvore alta, já pede para subir no pé, já corta galho. Enfim, o que nós não podemos ter é a população dizendo na televisão ou dizendo para nós, olha, vocês estão obrigando o meu filho a ir para a escola, porém a escola X está com o mato alto. A escola X tem girafa lá dentro, tem boi pastando lá dentro. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? A gente pede desculpa, mas realmente como não é uma matéria nossa, não é uma matéria pública, é do G1, então tem propaganda, né, Jorge? Acontece. Ah, eu acho que, olha, depois do que ele disse isso aí, o pessoal nem prestou atenção. Lucas, que vergonha. É lamentável. É da educação isso. Gente, eu peço desculpa pela educação. É porque assim, ó, Jorge, nada contra quem trabalha com isso, mas ele estava orientando outra coisa ali, né? Não, 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 pera, pera, não tem nada a ver enroçar, eu estou dizendo assim, gente, ele é um diretor escolar, ele é um gestor escolar. Ele é um dirigente, né? Ele chama lá de dirigente? Ele é um dirigente regional responsável por seguintes municípios. Ah, ele é o quê? Ele não é diretor escolar só. Não, é um dirigente regional, rapaz. É como se fosse a coordenadora. É. Bertioga, Guarujá, Cubatão. E olha só, Santos, cara. A Baixada Santista. A Baixada Santista. Gente, eu me apavorei agora. Eu não sabe, Lucas, desculpa a minha ignorância. Me desculpa pela minha ignorância. Ou seja, não pode ter mato na escola. Olha só, como se nunca tivesse, né? Ai, ai. Que isso, que vergonha. A educação chora, lastima, grita. Porque é um coordenador de regional de educação. Essa anta aqui se chama João Bosco. João Bosco. Ainda tem um nome bonito, né? É... Isso aí que ele tá... Gente, é vergonhoso. Vai ele lá roçar, então. Quero ouvir a resposta aí da Secretaria de Educação. Tem a sua resposta. O que a Secretaria de Estado falou? De São Paulo, né? De São Paulo. O que ele salam? Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Seduc SP, esclarece que o dirigente regional de Santos se expressou de maneira inadequada durante a reunião. Pô, eu nem tinha notado. As escolas da rede estadual possuem contratos com empresas de limpeza. Tem contrato pra empresa limpar, pô. Que isso? É um brincalhão, fanfarrão. Para a realização desse tipo de trabalho, inclusive através de investimentos como o Programa Dinheiro Direto na Escola. PDD. PDD, aham. Em 2020, as 5,1 mil escolas estaduais... Pô, escola pra caramba, hein? São Paulo, né? Nossa! Receberam 700 milhões pelo Programa Dinheiro Direto na Escola de SP. A verba foi destinada para a manutenção e conservação das unidades para a volta seguro das aulas presenciais. Ah, tá. E nessa verba não deu pra cortar grama? Ai, para com isso. Outros 700 milhões já foram liberados para os preparativos do ano de 2021. Ai, ai. O dirigente será reorientado e está à disposição para esclarecimento. Olha, bicho. Vai cangar, velho. Então, o que ele disse? Será que ele se expressou? Como é que ele se expressou? De maneira inadequada. Ele foi um infeliz, né? Bom, vamos para a escola da nossa região. A escola da nossa região. Hoje a gente vai falar de qual escola, Lucas? Bom, Jorge. Hoje vamos falar de uma escola muito especial. É uma escola de São Bento Baixo, né? Ali em Nova Veneza. É o Julieta Torres Gonçalves. É uma história bem legal. A gente vai falar aí sobre várias transformações. O histórico dela era bem completo. Então, eu tive que sintetizar bastante. E um detalhe. Essa escola quase foi fechada pelo The Champs. Tinha um projeto ali em Nova Veneza para unificar tudo no Abílio Paulo, que é no centro de Nova Veneza. O Abílio Paulo conhece. E isso é uma escola muito boa também. A gente não passou na frente do Abílio Paulo? Já, já passou. Passou no Humberto Hermes Hoffman também. Ah, foi o Humberto que a gente passou, né? É, do Caravajo. Isso, isso. Foi no Humberto Hoffman. E o Humberto Hoffman também seria fechado. As duas escolas seriam fechadas. Mas escapou. Seriam, não foram. Vamos ouvir, então. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Julieta Torres Gonçalves, situada no distrito de São Bento Baixo, no município de Nova Veneza. Foi fundada em 1909 e, segundo o histórico da própria instituição, era mantida pelos moradores locais que desejavam alfabetizar seus alunos. O seu primeiro professor era conhecido como Velho Young e só falava alemão. Em 1912, a escola mudou de local e foi construída pelos moradores na propriedade do Sr. Geovásio Jairo Michels. O professor, então, passou a ser Antônio Michels, que lecionava aulas em alemão também, pois poucas pessoas falavam a língua portuguesa. Em 1927, um novo edifício escolar foi construído no mesmo local, onde se encontra a atual instalação escolar. Em 1932, os próprios moradores fabricaram com barro os tijolos e construíram um novo prédio para a instituição, de alvenaria antes de Madeira. Em 1956, quem assumiu a direção foi Valério Zanelato. Em 1961, a escola sofreu nova alteração e por um novo decreto foi denominada EERR Rui Barbosa. Em 1967, através de um novo decreto, foi transformada em grupo escolar Rui Barbosa. Em 1968, através de um novo decreto, foi criado o Ginásio Normal Professora Gerda Becker Machado, funcionando anexo ao Grupo Escolar Rui Barbosa, com a direção da irmã Estela Emondina Tironi, pertencente à Congregação das Irmãs da Divina Providência. Em 1971, o Grupo Escolar Rui Barbosa e o Ginásio Normal Gerda Becker Machado foram convertidos em Escola Básica Julieta Torres Gonçalves, sobre a direção da irmã Augustina Tondim. A instituição leva esse nome em homenagem a uma professora chamada Julieta Torres Gonçalves, cujo um dos seus grandes feitos foi ter sido nomeada a primeira responsável pelo Museu de Arte Moderna de Florianópolis, criado em 18 de março de 1949. Em julho de 1981, a escola passou por uma grande reforma e empreendeu uma obra gigantesca, que foi a construção de uma praça de esportes. Nesse momento, Nova Veneza já era um município. Através de uma nova portaria e um novo decreto, a partir de 1984, fica autorizado o funcionamento do segundo grau, transformando a escola de educação básica para escola básica em colégio estadual Julieta Torres Gonçalves. Em 1989, através de uma nova portaria e um novo decreto, reconhece-se o curso técnico em agropecuária, funcionando de 86 a 96, formando oito turmas. Em 1997, após dez anos de funcionamento do curso técnico, passa a funcionar, então, o curso de ensino médio no período noturno. A escola obteve uma estrutura completa, inclusive a construção de um ginásio de esportes, isso para o uso diurno e noturno, contando com eventos internos e abertos à comunidade. A escola sempre trabalhou em sintonia com a comunidade, inclusive recebendo a catequese até o ano de 96. De 2003 a 2006, ocorreram grandes mudanças, reformas na sala de aula, laboratórios, cozinhas, banheiros dos alunos e toda a mobília escolar praticamente foi trocada. No início de 2004, inicia o EPI, Escola Pública Integral, atendendo alunos em período integral, alunos de quinta e sexta série, seguindo as disciplinas do núcleo comum, e diversificadas, sendo oferecidos a esses alunos três refeições diárias. No ano de 2007, investido na sala informatizada, com dez computadores através do programa ProInfo, em parcerias com pais, comerciantes e regiões afins. Esse foi o Escolas de Nossa Região. Esse foi o Escolas de Nossa Região. Então, é uma escola que tem que tomar cuidado que já, já vai ser municipalizado. A gente não queria dar essa má notícia, mas já, já vai. Ela está tudo se encaminhando. Vocês já tentaram mais de uma vez, Lucas? Não custa nada tentar mais umas três. Eles vão tentar. Bom, essa semana a gente trouxe bastante informação referente ao retorno às aulas, às verbas que estão sendo repassadas, esse sistema híbrido, o sistema cívico-militar que está sendo implantado. Já está sendo programado para sua implementação na Escola Joaquim Ramos, ali no bairro Michel, que é a Escola de Cristiúma, será, então, regido por esse programa cívico-militar. Então, nós vamos durante a semana procurar mais informações de como vai acontecer esse programa, como que é o funcionamento dele, para sábado que vem nós trazemos informações melhores sobre o assunto, Lucas. Se é que já vai ter novidades. Eu acho que durante a semana já vai ter algo sobre o assunto. Eu acredito que sim, porque não pode demorar muito e eles querem criar esse programa de forma muito rápida já para o início do ano letivo. E vamos ver aí como que fica a vacina para os profissionais da educação. Então, a gente aguarda essa semana aí notícias, tá bom? Lembrando que o programa de hoje, os anteriores, estão no YouTube, no canal do Lucas Equinel. Temos o blog Educação Ação. Dá uma olhadinha lá que todas as matérias que nós passamos aqui... O link está no Instagram, né? O link está no Instagram, arroba educação ação 20. E tem o Facebook da rádio 87.9, aqui a Rádio Cocal do Sul. Nos acompanha no nosso programa tanto pelo aplicativo da rádio ou também pelo Facebook da rádio. Isso mesmo. Hoje foi o programa Educação em Ação. Lembrando, estamos aí ainda com corona, estamos ainda em época de pandemia, sim. Até todos se vacinarem, temos que continuar mantendo e tomando todo o cuidado possível, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, um bom final de semana. Semana que vem, sábado, 14 horas, com mais informações aqui na Educação em Ação, né Lucas? Isso mesmo, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde e até sábado que vem. Se cuidem, tchau.